Fala amigos do canal, estamos aí para mais uma pescaria hoje, pesqueira aí, recanto da Pirarana, cidade de Pinheirão, vamos ver se sai um peixinho aí, hoje eu vou estar utilizando duas massas que eu mesmo fiz aí, se tiver dando, der certo elas, eu vou estar postando vídeo de como faz elas para vocês aí, uma é um beijinho, feito com três ingredientes apenas, e a outra é para tilápia, feita com ração de coelho, se elas der certo, eu vou estar mostrando para vocês aí, vai deixando aquele like para a gente aí, curte aí, se inscreve no nosso canal aí, vamos ver se saem uns peixinhos para estar mostrando para vocês, valeu! Eu te laço a mão, três na outra Olha só, eu sou se saem de mês e vou botar aqui, vou botar aqui no calo, eu vou botar aqui no calo, eu vou botar aqui no calo, eu tirei assim isso, eu vou botar aqui no calo, eu vou botar aqui no calo, só que eu levo aqui no calo, não bate não, mas não bate não, eu estou olhando esse aí, E aí Eu tô deixando a sorte Isso aqui tá derretendo É uma panha ali, olha lá Nossa, é grande Vamos ver Lá Não dá para essa porra Ah, meu parceiro Não dá para essa porra É para dentro Saiu uma aí Tá pegando o que Com a Eu fiz? Eu? Massa Eita Saiu um grande ali, olha Deu só Uma eficácia daí, tá Traerão, olha Olha o que que tá afundando Ih Tá boa aí Que boa Tá boa aí Tchau 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 Vamos lá, vamos lá. . 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 Porra aí, está saindo um traímo Soltou? Soltou nada Cortou? Imaginei Vou pescar para lá Vamos ficar Aqui tem que tomar cuidado, olha Vem lá, gatinho Vem lá, gatinho Vem lá Vem lá Dá um pouquinho de linha, né? Posso fazer isso aqui, olha Dá um pouquinho da praça Na répa da sua cabeça aqui, olha Vem lá Vem lá pra trás Vem lá pra trás Vem lá pra trás Vem lá Vá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Ou seja, meio A nossa E assim O abre Lá Vem lá burra Você é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL